Se essa lâmpada é a mais antiga, se essa é a intermediária e se essa é a mais nova, por que elas encaixam com perfeição nesse soquete? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Esta é a Rapidinha na Elétrica com o Davi de hoje e tem por principal objetivo falar o porquê que elas se encaixam. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais do YouTube Davi Silva Elétrica e Sia, Elétricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, dê um joinha, ativem o sininho e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Essa lâmpada antiga casa certinho no mesmo lugar que essa mais moderna casa. Deixa eu mostrar para vocês o que eu quero dizer com isso. Olha aqui, ficou certinho, bem encaixada. E essa intermediária aqui, ela também encaixa no mesmo soquete, bocal ou receptáculo. Por quê, hein? Isso acontece porque as lâmpadas que são as mais comuns utilizadas na residência, que é o caso dessas pequenininhas aqui, que eu também chamo de lâmpada pera, elas são construídas com essa rosca aqui, ó, E27. E todos os bocais com esse modelo aqui, E27, é para encaixar com perfeição qualquer modelo de lâmpada que tiver aqui, ó, essa rosca E27. Essa medida E27, no caso aqui da lâmpada, ela é externa. Se você colocar duas linhas aqui e medir, vai dar 27 milímetros, o diâmetro de uma ponta a outra. Já aqui no soquete, bocal ou receptáculo, esse diâmetro, ele é interno aqui, ó. Dessa extremidade da rosca metálica a outra extremidade, vai dar exatamente 27 milímetros. Esse era o principal objetivo dessa rapidinha na elétrica com o Davi de hoje. Falar por que que lâmpadas antigas intermediárias encaixam-se no mesmo soquete que a de LED moderna encaixa. Eu sou o Davi Rocha da Silva. Simples assim. Eu sou o Davi Rocha da Silva.